Bom dia amigos e amigas do canal Márcio falando Canal Motoca Carioca Estamos trabalhando Estou em um condomínio residencial Acabei de prestar um atendimento fisioterápico Numa residência Artrose nos pés E agora eu estou indo para um outro atendimento domiciliar Fica um pouquinho longe daqui Mas com a Motoca fica mais perto né E eu convido vocês a irem comigo Estou indo para uma casa de repouso Onde Onde Ficam Idosos Hospedados Numa casa E fica uma equipe de enfermagem cuidando deles Eu quero aproveitar a oportunidade E Prestar uma homenagem aí a todas as enfermeiras Que Se especializam Se capacitam E dedicam a sua vida Para cuidar do próximo É uma profissão muito bonita É uma profissão muito bonita Virtuosa Quero dar meus parabéns aí Quero dar meus parabéns aí Tem as enfermeiras lá que cuidam desses idosos Dão banho Dão banho Fazem curativo Dão comida Dão remédio na hora certa Tudo limpinho Bonitinho Então fica aí O meu respeito Se você é enfermeiro Enfermeira Meus parabéns aí Que é um trabalho Que é um trabalho muito bonito Então estamos indo lá Vou atender um senhorzinho Dessa casa de repouso Ele sofreu um AVC Mas ele já Tem um histórico De Mal de Alzheimer Não sei se é Alzheimer ou Parkinson Acho que é Parkinson É Parkinson Então ele tem uma rigidez Articular Tem Dificuldade De se movimentar E pra complicar a situação Ele sofreu um AVC Tem pouco mais de 60 anos Tá ficando esquecido Coitado E vamos lá A gente Não é Deus Tipo Eu não vou resolver O problema dele Mas eu posso Fazer a minha parte E a minha parte É tratá-lo Como se ele Fosse o próprio Jesus Cristo Tratá-lo com amor A camarada Fica engonhando Anda logo Colega Ó Tá viajando aí Rapaz E qual é a parte Que me compete Fazer A fisioterapia Da melhor forma possível Pode não resolver Mas com certeza Vai ajudar Quem não conhece Aqui é o município De Cachorro de Macapu Estado do Rio de Janeiro Estamos indo agora Para um bairro Chamado Valério Que é onde fica Essa casa de repouso Que é onde fica Mas então O que fazer Nesses casos Qual procedimento A ser tomado No caso de Desse senhor Que eu estou atendendo Ele tem que passar Por um neurologista Onde vai receber A devida medicação Né Ele pode ter que tomar Prolopa Que é um hormônio sintético Que o corpo não produz Pode ter que tomar Metilformina Para controlar O terceiro adiposo Pode ter que tomar Simvastatina Para controlar Se ele for diabético E ser encaminhado Para fisioterapia Pode ter que tomar Algum remédio Para pressão Nós sabemos Que existem vários Capitopril Capitopril Para quem não sabe É feito com veneno De jararaca Quem disse que Veneno de jararaca É ruim A diferença entre o remédio Veneno E a dose Né É É Ele pode ter que tomar O remédio de pressão Ou seja Tem que fazer o devido Tomar o devido cuidado E ele Esse senhor É muito bem Amparado Eu vejo as pessoas Lá Coitada As meninas Que ficam Tomando conta Lá Elas cuidam Muito bem Dos Dos idosos Lá Né E aí Ele tem que fazer A tal da fisioterapia Para eliminar Combater Reduzir As sequelas Que podem Ficar permanentes Tipo Ele começa A não utilizar O corpo dele De forma adequada Devido as dificuldades Que são apresentadas Pela enfermidade E aí Ele começa Em quilosartes Articulações Hipotrofiar A musculatura E se for deixando Ele pode chegar Num ponto Irreversível E a qualidade De vida dele Vai piorar Muito Chegamos É isso aí Pode entrar Bom dia Chegamos Podia Então dá um tchauzinho Pro YouTube Valeu Tá com medo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.